Quais os principais fatores que podem atrapalhar a melhoria do desempenho na corrida? Primeiro, a carga que você aplica, seja intensidade ou volume, pouco estressante para o seu organismo. Ela não está gerando muito estresse no seu organismo, não está provocando. O seu organismo não está provocando uma supercompensação no seu organismo para que o seu corpo se prepare para essa mesma atividade de uma maneira que ela não estresse tanto o organismo. Se você aplica uma intensidade, um estímulo no seu corpo que não vá te perturbar a sua homeostase, por assim dizer, ele não tem por que se fortalecer. Então, se você aplica um estímulo baixo, o seu corpo já está aqui, já está preparado. E se você aplica o mesmo estímulo sempre, toda a vida, ele se adapta e para de melhorar, ficar mais forte. Então, você tem sempre que aplicar a questão da intensidade e do volume, de forma que você estresse o seu organismo, ele pus que se adaptar. Lembrando sempre de estressar e descansar, estressar e descansar. Bota a carga e relaxar, porque o seu corpo tem que ir se recuperando nesse ciclo. Você também tem que dar o descanso necessário para o seu corpo se recuperar no seu desempenho. Porque senão, o que pode acontecer quando você bota uma carga muito grande no seu organismo, seja de intensidade ou de volume, e o seu corpo não está preparado para isso, ou então ele não está conseguindo acompanhar o ritmo desse aumento de carga, acontece o pior problema para você melhorar o seu desempenho. Você se lesionar. É não treinar. Machucou? Não treina. Atleta sem treinar não evolui, não melhora o seu desempenho. Então, o maior segredo de todos para você melhorar o seu desempenho é constância nos treinamentos e não se machucar. Machucar. Treino contínuo. Lógico que cansa, descansa, cansa, descansa, cansa, descansa, cansa, descansa. Sempre evoluindo. Se você tiver a constância nos seus treinos, a chance de você atingir os seus objetivos e melhorar o seu desempenho é sempre maior. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma